Salve, salve galera, espero que vocês estejam bem. Esse também é um vídeo para as pessoas que estão com o pensamento, com o intuito de morar na província chamada de Yamanashi, no Japão. Então assim, quais são as maiores dificuldades para quem mora nessa província, para quem já morou como eu nessa província? Beleza? Vou dar umas dicas para vocês aqui, até para vocês se prepararem. Como eu já falei nesse vídeo aqui, eu já dei um resumo em relação à questão de Yamanashi, vale a pena ou não, né? Não dou um veredito, mas eu ajudo bastante as pessoas a decidirem ser a melhor província. Mas nesse vídeo é mais um corte, vamos dizer assim, para você que quer saber qual é a dificuldade de morar nessa província, beleza? Vamos lá. Yamanashi é uma província que não tem tanto brasileiro, é uma das que menos tem brasileiro, então isso pode ser um fator de dificuldade para você, né? Para mim foi um fator de dificuldade, mas foi sabendo, porque eu queria realmente ter essa dificuldade para poder evoluir, né? Porque eu fui com o intuito de ficar dois anos só, então eu precisava de um Japão mais intenso, então eu fui muito com esse intuito. Então esse é um primeiro ponto, é a questão de ter pouco brasileiro. Isso pode dificultar você em relação a, caso você não saiba mais nada do idioma ou não saiba nada de inglês, não que o inglês ajude tanto, mas ajuda um pouco. Então isso pode ser um fator de dificuldade para vocês, mas assim, existem, né? Lá tem tradutores, então assim, de qualquer forma, ou até dependendo da empreiteira, se você for por empreiteira e tudo mais, pode ser que já tenha até um tradutor, isso aí vai te ajudar, né? Mas já fica com isso aí em mente, que é mais difícil, beleza? O outro fator é que acaba sendo natural em relação à língua e por não ter tanto brasileiro, é que as coisas lá não são preparadas para os brasileiros. Então você não vai viver muita coisa em português, você vai ter que ir para um hospital que não tem cara que fala português, né? Você vai para um supermercado que não vai ter nada traduzido, então isso aí é um fator de dificuldade. Mas, 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 eu vou deixar aqui o endereço de um médico, que eu fui no início assim, que ele falava inglês, então se você fala inglês, pode ser que te ajude. Você que está indo até com filho, filha, com criança, ajuda bastante, porque ele é um médico, ele é pediatra, então no início ajudou pra caramba. Eu falo no início porque depois eu consegui me virar bem com o idioma e acabei indo para um médico que era mais perto de onde eu morava, mas eu vou passar essa dica para vocês, beleza? Um outro fator de dificuldade é a questão financeira. Se você está indo com o intuito de ganhar dinheiro no Japão, eu acho que essa província não é a melhor para você, né? Essa é uma província muito boa para morar, mas para ganhar dinheiro não. Tem outras províncias, pode até dar um Google aí ou conversar com o pessoal que está assessorando vocês, mas, por exemplo, Shizuoka é uma província que paga bem melhor. Então, Iemanashi não é uma província que paga tão bem. Então, se você está indo com esse intuito, é melhor repensar em Iemanashi. E o último ponto é que é uma província mais interiorana. Então, se você tem, às vezes, ou você prefere uma cidade que seja mais cidade, que seja uma metrópole, Iemanashi não é a cidade para você. É uma cidade mais interior. E, naturalmente, aquela cultura é muito mais forte do Japão, né? Então, são japoneses tão abertos quanto você vai ver em Osaka. E Osaka também é fora do normal. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e tamo junto. Um forte abraço e tamo junto.